Pessoal, beleza? Eu sou o Gilson, da Mão Alto Couro, e vou mostrar aqui como é que faz para retirar o volante aqui do Onix. No caso, tem que retirar o airbag aqui, ó. A gente retira o airbag para retirar o volante, retira essas carenagens aqui, retira o comando aqui do som, para a gente poder fazer o revestimento em couro. No caso aqui foi feito couro preto, com a costura em prata. Mas também, quem precisa trocar esses comandos aqui, ó, que muitas vezes dá problema nesse comandinho aqui, retira o airbag. Para retirar o airbag, tem que acionar essa trava aqui, ó. E na lateral aqui, tem uma marquinha, e eu uso uma torquezinha, uma torquezinha, melhor do que a fenda, que a torquezinha vai ter uma marquinha aqui, é só você forçar, que a chave vai vir aqui, e acionar essa trava aqui, ó. Por que a torquezinha é melhor? Porque ela é redonda, a chave de fenda, ela pode escapar, ou para baixo, ou para cima, e não acionar a trava. Já a torquezinha, ela vem certeira aqui, ó. Ela não passa para os lados. Destrava de um lado, destrava aqui do outro aqui, na marquinha, nessa marquinha aqui, ó. Duas travas, aí você tem que puxar um pouco aqui, porque tem três travas que seguram na borracha do volante aqui, ó. Aqui, ó lá. Ali, aqui, tem mais uma embaixo aqui. Aí o airbag vai sair. O airbag saiu, só levantar aqui, essa partezinha laranjada aqui, para poder soltar o plugue amarelo, e o airbag vai soltar. Quem vai fazer o volante, o couro do volante aqui no caso, que é o que a gente faz, quem vai revestir o volante, Precisa de uma torque 50, para soltar esse parafuso central aqui. Quem fosse só trocar o comando aqui, ele tem um plugue aqui na lateral aqui, ó. Que é só apertar aqui por baixo, aqui, ó. E o plugue sai. O plugue saiu, vem com a espatulazinha, enfim, a espatulazinha aqui, assim, no canto aqui, e vai forçando devagarzinho. Força aqui embaixo, força aqui embaixo. Essa peça vai sair por inteira aqui, ó. Ela é unida, essa parte preta aqui, e essa parte prata, ela sai por inteiro. Só vem puxando com cuidado, devagarzinho, com a espatulazinha aqui. Ela é só encaixada. Aí vai dar acesso nesse comando aqui, ó. Aí dá para trocar o comando e montar de novo. Quem for mexer no volante, solta essa parafuso torque 50 aqui e já vai sair. É isso aí, pessoal. Mão alto coro, seu Chevrolet Onix em boas mãos. Até mais.